Já sabemos o que é uma equação química e aprendemos a acertá-las. Agora estamos preparados para falar de estequiometria. É uma palavra pomposa que, muitas vezes, leva as pessoas a pensarem que se trata de algo complicado, mas é apenas o estudo ou o cálculo das relações entre as diferentes moléculas de uma reação. Esta é a definição dada pela Wikipédia. Estequiometria é o cálculo das relações quantitativas ou mensuráveis entre os reagentes e os produtos. E vão ver que, em química, as pessoas usam o termo reagente para designar uma espécie que reage a uma substância capaz de provocar uma reação química. Os reagentes são o que se usa para casos especiais de reações em que queremos ver o efeito de adicionar uma substância e verificar se acontece alguma coisa, e ver se as nossas expectativas em relação a essa substância eram ou não fundamentadas. As substâncias que resultam desta reação química são conhecidas como os produtos da reação. A estequiometria é a relação entre os reagentes e os produtos numa reação química acertada. Se nos apresentarem uma equação química por acertar, sabemos o que fazer para obtermos uma equação química acertada. Vamos avançar com a estequiometria. Para ganharmos prática a acertar equações, vamos começar com uma equação que não está acertada. Suponhamos que temos óxido de ferro 3, 2 átomos de ferro com 3 átomos de oxigênio, mais alumínio, AL, que dão origem a AL2O3 mais ferro. Não se esqueçam, quando estamos a fazer os cálculos de estequiometria, em primeiro lugar temos de acertar as equações. Muitos exercícios de estequiometria começam com uma equação já acertada, mas acho que é um bom exercício acertarmos nossas equações. Vamos tentar acertar esta equação. Temos dois átomos de ferro aqui deste lado, neste óxido de ferro 3. Quantos átomos de ferro temos do lado direito? Só temos um. Temos de multiplicar. Temos de multiplicar isto por 2. Muito bem. Quanto a oxigênio? Temos 3 deste lado. E temos 3 oxigénios deste lado. Está bem assim. E o alumínio? Do lado esquerdo só temos um átomo de alumínio. Do lado direito temos dois átomos de alumínio. Temos de colocar aqui um 2. E já acertámos esta equação. Agora estamos em condições de passar à estequiometria. Bom, não há apenas um único tipo de exercícios de estequiometria, mas são todos mais ou menos deste género. Se tivermos x gramas desta substância, de quantos gramas de alumínio preciso para que esta reação ocorra? Ou então, se tivermos y gramas desta molécula e z gramas desta molécula, qual é que vai acabar primeiro? Isto é tudo estequiometria. E vamos fazer estes dois tipos de exercícios durante este vídeo. Imaginemos que temos 85 gramas de trióxido de ferro. 85 gramas. 85 gramas. A minha pergunta é, de quantos gramas de alumínio precisamos para que a reação ocorra? Bem, se olharmos para esta equação, vemos imediatamente a razão entre as mols. Para cada mol disto, para cada molécula de trióxido de ferro, precisamos de dois átomos de alumínio, certo? O que precisamos de fazer é determinar quantas mols desta molécula temos em 85 gramas. E depois precisamos do dobro de mols de alumínio, porque para cada mol de trióxido de ferro temos duas mols de alumínio. E estamos apenas a olhar para os coeficientes, estamos apenas a olhar para os números. Uma molécula de trióxido de ferro combina-se com dois átomos de alumínio para provocar esta reação. Então, vamos calcular quantas mols existem em 85 gramas. Qual é a massa atómica relativa, ou o número de massa desta molécula? Vamos fazer isto aqui em baixo. Então, temos dois ferros e três oxigénios. Vamos aqui abaixo para ver quais são as massas atómicas relativas do ferro e do oxigénio. O ferro está aqui, 55,85. Acho que é aceitável arredondarmos para 56. Suponhamos que temos a versão do ferro, o isótopo de ferro, que tem 30 neutrões. Por isso, tem um número de massa de 56. O ferro tem um número de massa atómica relativa de 56. Para o oxigénio, como já sabemos, é 16. O ferro é 56. Então, já sabemos que esta massa vai ser igual a 2 vezes 56, mais 3 vezes 16. Podemos fazer isto de cabeça, mas não é um vídeo de matemática, por isso vou buscar a calculadora. Vejamos. 2 vezes 56. Desculpa, enganei-me. 2 vezes 56, mais 3 vezes 16, é igual a 160. Será que isto tudo está certo? Isto é igual a 48 mais 112. Certo, 160. A massa molecular relativa de uma molécula de trióxido de ferro é igual? É igual a 160. Então, uma mol, uma mol, uma mol ao 6,02 vezes 10, levantada 23 moléculas de óxido de ferro. Desculpem, trióxido de ferro terá uma massa de 160 gramas. Então, na nossa reação, tínhamos 85 gramas de trióxido de ferro. A quantas mols corresponde? Bem, 85 gramas. 85 gramas de trióxido de ferro é igual a 85 sobre 160 gramas por mol. Isto é igual a 85 a dividir por 160, que é igual a 0,53125. É igual a 0,53 mols. Tudo o que fizemos até agora, a verde e azul claro, foi calcular quantas mols correspondiam a 85 gramas de trióxido de ferro. E o resultado foi 0,53 mols, porque uma mol corresponde a 160 gramas e nós só temos 85. Temos 0,53 mols. E a partir desta equação acertada, sabemos que para cada mol de trióxido de ferro, temos de ter 2 mols de alumínio. Por isso, se temos 0,53 mols da molécula de trióxido de ferro, vamos precisar do dobro de alumínio. Vamos precisar de 1,06 mols de alumínio, certo? Multipliquei apenas 0,53 por 2. Porque a razão é 1 para 2. Para cada molécula disto, precisamos de 2 moléculas daquilo. Para cada mol disto, precisamos de 2 mols disto. Temos 0,53 mols. Multiplicamos isto por 2 e ficamos com 1,06 mols de alumínio. Muito bem. Agora só temos de calcular quantos gramas correspondem a 1 mol de alumínio. E depois multiplicamos esse valor por 1,06 e está feito. O alumínio, curiosamente, é o elemento metálico mais abundante na crosta terrestre. A massa atómica relativa do alumínio, ou a massa atómica relativa ponderada do alumínio, é 26,98. Mas suponhamos que este alumínio tem uma massa atómica relativa de 27. Então, 1 alumínio tem uma massa atómica relativa de 27. 1 mol de alumínio tem 27 gramas. Ou 6,02 vezes 10¹23 átomos de alumínio têm uma massa de 27 gramas. Se precisamos de 1,06 mols, quantos gramas são? 1,06 mols de alumínio têm uma massa de 1,06 vezes 27 gramas. E quanto é isto? 1,06 mols de alumínio tem uma massa de 1,06 vezes 27 gramas. 1,06 vezes 27 é igual a 28,62. Então, precisamos de 28,62 gramas de alumínio. Não vou escrever por extenso. Para gastarmos 85 gramas de trióxido de ferro, se tivéssemos mais de... quanto é que era? Mais de 28,62 gramas de alumínio sobre a de alumínio no final desta reação, assumindo que o misturamos continuamente e que a reação decorre até ao fim. Vamos falar mais sobre isto em breve. Nesta situação, se tivéssemos mais de 28,62 gramas de alumínio, então, esta molécula seria o reagente limitante, porque teríamos mais do que suficiente desta molécula, e esta molécula iria limitar este processo. Se tivéssemos menos de 28,62 gramas de alumínio, o alumínio seria o reagente limitante, porque nesta situação não seria possível consumir completamente os 85 gramas da nossa molécula contente de ferro, ou a nossa molécula de trióxido de ferro. Seja como for, não vos quero confundir no fim com esta questão dos reagentes limitantes. No próximo vídeo, vamos fazer um exercício completo dedicado a este assunto do reagente limitante. para a este assunto do reagente limitante.